Música Durante 21 anos o Bloco Paçoca foi responsável por levar alegria aos moradores do bairro Saci, localizado na zona sul de Terezina. As histórias de tantos anos de folia viraram livro intitulado Bloco do Paçoca 21 Anos de Alegria, que resgata também a vida de um fundador do bloco. O Bloco do Paçoca tem 21 anos de existência, mas a Paçoca apareceu há 35 anos, mais ou menos no início do Saci, na casa do professor Campos, com vários sambistas de Terezina, jogadores de futebol. E em 1994 nós tivemos o privilégio com vários jovens aqui no Saci de organizar esse bloco, não para concorrer com a banda bandida, mas naquela época só tinha a banda bandida. Então para a gente brincar, carnaval lá no centro, gastar dinheiro com transporte coletivo, os pais da gente não queriam deixar, aquela história todinha, a gente foi organizando o nosso bloco. Música